Eu vi TVA pra apaixonar os coraçãs Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas foi só você chegar com essa amarra no olhar A cura do meu mundo, a luz no final do turno Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas foi só você chegar com essa amarra no olhar A cura do meu mundo, a luz no final do turno Faz o meu Deus, eu sei Que um dia eu vou te ver de branco subindo naquele altar Subindo naquele altar Amor te ama tanto e sei que nada vai nos separar Pois você é A cura do meu mundo, o amor mais profundo A luz no fim do turno Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas foi só você chegar com essa amarra no olhar A cura do meu mundo, a luz no final do turno Eu sei Eu sei Que um dia eu vou te ver de branco subindo naquele altar Subindo naquele altar Amor te amo tanto e sei que nada vai nos separar Pois você é A cura do meu mundo, a cura do meu mundo A cura do meu mundo, a luz no final do turno Assim ó Assim ó E eu sei Que um dia eu vou te ver de branco subindo naquele altar Amor eu te amo tanto e sei que nada vai nos separar A cura do meu mundo, a luz no final do turno Pois você é A cura do meu mundo, o amor mais profundo, a luz no fim do turno Amor eu te amo tanto e sei que nada vai nos separar